Eu sou Ronald Ferreira dos Santos, sou farmacêutico, sou conselheiro nacional de saúde representando a Federação Nacional dos Farmacêuticos e também responsável pela coordenação da comunicação daquela que é a maior, daquele que é o maior processo de participação popular que é o processo da 15ª Conferência Nacional de Saúde. Agora, até meados de julho, estaremos realizando o processo da conferência nos municípios. Até setembro realizaremos o processo de conferência nos estados. É fundamental a importância de todos aqueles que defendem o sistema único público, gratuito, de qualidade, participem, se debrucem sobre os seus problemas e tragam as suas contribuições para resolver os sérios problemas que ainda precisamos enfrentar para fazer com que o SUS se consolide e avance.